Obrigado. Obrigado. Sétima reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de 18 ofícios do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo do dia 26 de setembro de 2019, em resposta aos requerimentos propostos pelo deputado Sargento Rodrigues, e que informa sobre os seguintes assuntos. A construção de um presídio regional em um centro de internação de menor conflito com a lei no município de São Francisco, providências para que sejam adotadas medidas necessárias à implementação do programa permanente de aquisição de arma de fogo e munições para uso particular no âmbito do Corpo de Bombeiros Militários. O que esse cara está respondendo nisso? Não tem nada a ver com isso. Pagamento aos policiais militares da ajuda de curso diário e diferença de promoção, férias, prêmios e adicional de desempenho ainda pendentes. Encaminhamento do pedido de providência desta comissão aos respectivos comandantes regionais para adoção de medidas pertinentes quanto à intensificação do policiamento na BR-040, no trecho entre Avenida Delta e Ceasa. A ausência de previsão de recurso de capital para a construção da sede da 292ª Companhia da Polícia Militar no município de Campos Gerais. Resposta quanto à solicitação para a nomeação dos candidatos excedendo o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. O concurso em público ainda está em andamento e não teve resultado final divulgado, que está previsto, para o correio dia 22 de agosto de 2019, ou seja, amanhã. Resposta quanto ao esforço do efetivo policial e destinação de novas viaturas compatíveis com o policiamento realizado no município de São Francisco. Aquisições destinadas ao aparelhamento de unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militar, feitas a partir da apresentação e aprovação de emendas parlamentares. Listagem das emendas de cursos para a área de atendimento socioeducativo e administração prisional e informe quanto à insuficiência de recursos destinados à realização do devido à restrição assinamentária do Estado. Recomendação de instalação de devido procedimento administrativo apuratório pelo comandante da 5ª Região da Polícia Militar, Uberaba, para apuração dos fatos envolvendo suposta negativa de disponibilização de ambulância da ANAIS para o atendimento da senhora Itazira Nunes da Mata, de 82 anos, segurada do IPSM, informações sobre a solicitação do aumento de efetivo militar no município de Itaiandu, informações sobre o período de providência para rever a decisão da Diretoria de Recursos Humanos da PMG, que, por meio de seus centros de recrutamento e seleção, publicou o calendário para a nova realização das atividades previstas para a 2ª fase do concurso para o provimento de cargos de soldado do QPPM e QPEPM na PMG, tal pedido enquanto sim a análise técnica da assessoria estratégica da Polícia Militar, informações sobre o recebimento de uma viatura policial nova no município de Itajubá, informações sobre o pedido de providência para o cancelamento da exigência de novos exames para aprovados no concurso da Polícia Militar para soldado, regulado pelo edital DRH 6 de 2018, e, por último, informações sobre os repassos aos municípios atingidos pelo rompimento de uma das barragens da mina Corre do Feijão, em Brumadinho. Presidência, designio o deputado João Leite como relator da visita ocorrida no dia 20 de agosto de 2019 no município de Belo Horizonte ao Residencial das Américas. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite, conselhando matérias de autoria deste presidente. Requerimentos números 2.388, 2.393, 2.395, 2.397 e 2.398, todos de 2019, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Desenvolvo a presidência da Comissão de Segurança Pública ao presidente da mesma, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre o mesmo requerimento do deputado professor Wendel. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência de termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o encaminhamento de apenados do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves para atendimento médico no Hospital Municipal São Judas Tadeu. Segundo o deputado, além das dificuldades enfrentadas pela população para o atendimento do Hospital Municipal São Judas Tadeu, o único de Ribeirão das Neves, os apenados do Complexo Penitenciário do município, passaram a ocupar os corredores superlotados da unidade em busca de auxílio médico, conforme a matéria exibida pelo jornal MGTV, segunda edição da última terça-feira. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência devolve a presidência, passa a presidência os trabalhos ao deputado João Leite com seus requerimentos de minha autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado João Leite, fazendo aqui justiça a um dos bombeiros militares, que deixou de ser agraciado com a moção de aplauso e participou também ativamente do salvamento e socorro às vítimas de Brumadinho. Por coincidência, ironia também do destino, deputado João Leite, pedi aqui à doutora Laura para corrigir a graduação, se eu não estou equivocado, é a segunda sargento. É ele mesmo? Ah, então está ok. O deputado que subscreve requer a vossa excelência dos termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com Carlos Rodrigo Alves, terceiro sargento BM, 121-925, pelos relevantes serviços prestados à corporação e, em especial, pela atuação destacada pelo empenho, apoio e socorro às vítimas na tragédia da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Se disse que, mencionada a ocasião, requereu dos bombeiros militares um esforço sobre-humano na luta pelo salvamento das pessoas e animais que se encontravam no local. Requereu e continua a requerer, deputado João Leite, continua a requerer. Requer, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, eu congratulado ao comandante da 1ª Companhia Independente, major Rodrigo Paiva de Castro, conforme o endereço, também ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Este é o primeiro requerimento, Sr. Presidente. O segundo requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, pedindo informações sobre o andamento e ou conclusão do inquérito que investiga a morte do professor Silmar Júnior Madeira, que, durante troca de tiros entre suspeitos e policiais em Itamonte, recorda-se que investiga a morte do professor Silmar Júnior Madeira. Recorda-se que, no dia 22 de 2 de 2014, uma quadrilha atacou uma agência bancária local, ocasião em que os criminosos foram surpreendidos por policiais do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, que estavam na cidade porque haviam obtido informações sobre a ação dos bandidos. Na troca de tiro, nove pessoas morreram, dentre elas o professor Silmar Júnior Madeira, que, segundo parentes, eram um dos refei. Então, nós estamos pedindo aqui apenas informações das apurações, obviamente, procedidas de competência da Polícia Civil. Outro requerimento, até para dar ciência à família, deputado João Leite, seja realizada a visita à delegacia de plantão no município de Contagem, para conhecer a logística e as condições locais de trabalho dos policiais civis e militares. E, em especial, quanto aos policiais militares, o cumprimento de escala de serviço com a finalidade de custodiar presos dentro da própria delegacia. Mais uma aberração que nós estamos encontrando aqui, deputado Bruno Engler. Policiais militares estão sendo escalados dentro do prédio da Polícia Civil para fazer escolta de presos, vigília, custódia de presos, escolta não, custódia de presos dentro de unidade da Polícia Civil. Isso é uma excrescência. O deputado João Leite foi relator da CPI Carcerária que um mandato antes de eu chegar aqui na casa, me parece que foi em 96 ou 97. Deputado João Leite, que pode certificar a data, foi presidente. E, de lá, frutos da relatoria desta CPI, de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, surgiram leis importantíssimas dos dobramentos do trabalho dessa CPI em que determinou a saída dos presos sob a custódia da Polícia Civil e da Polícia Militar. Agora nós estamos vendo o pior, porque a carceragem, mesmo que temporária, pertence à Polícia Civil, mesmo que seja temporária, e não à Polícia Militar. Polícia Militar, quando uma viatura da Polícia Militar hoje, deputado João Leite, passa numa sede de uma companhia ou de um pelotão ou de um quartel para registrar o BO, onde tem um computador, tem policial que está sendo denunciado para o cárcere privado, só porque parou a viatura. Tem casos de promotores que não tem um mínimo, um mínimo sequer de promotores e promotoras, que não tem um mínimo sequer do princípio da razoabilidade que um agente público parar numa companhia da Polícia Militar, na sede onde tem um computador, para que ele aguarde ali fazer a redação e já chegar na delegacia e agilizar a entrega do preso, tem gente sendo denunciado por cárcere privado, policiais militares sendo denunciados por cárcere privado. Então, não é justo, deputado João Leite, que a gente permita que esse tipo de escala de serviço. Polícia Militar, ela tem que retornar às ruas. E foi durante os governos a essa Anastasia é que nós conseguimos, de fato, implementar as leis que foram produzidas pela CPI carcerária, cujo presidente foi o deputado João Leite. Qual seja, retiramos a custódia de presos da Polícia Civil e da Polícia Militar. Deputado Bruno Engler, Vossa Excelência, que é muito novo, em 1988, eu era comandante de viatura Rotam, cabo, comandante de viatura Rotam, e capotamos uma viatura Rotam durante a primeira fuga da penitenciária Nelson Gria, chamada de Segurança Máxima, onde fugiram 29 presos. Ali tinha uma companhia com cerca de 140 policiais militares fazendo a guarda externa da penitenciária Nelson Gria. Uma companhia da Polícia Militar, lá de contagem, fazia a guarda. Nessa fuga, nós capotamos uma viatura, eu machuquei o joelho, o supercílio, e ficamos a noite toda, a madrugada inteira, tentando recapturar presos, forageiros da Nelson Gria. E naquela época, naquela época, a Polícia Militar fazia a guarda externa das penitenciárias e presídios. Com muita dificuldade, deputado João Leite, esvaziamos as penitenciárias. Aqui, bem próximo de nós, aqui não está, talvez, deputado João Leite, não dá três quilômetros de distância, tem a delegacia de furtos e roubo a veículo, e mais embaixo, todas as duas, no barro preto, a antiga furtos e roubo na rua Uberaba. Todas as duas superlotadas de presos. Retiramos. A delegacia de tóxico, na Gameleira, a Comissão de Segurança Pública, eu e o deputado João Leite fizemos inúmeras visitas, abarrotadas de presos. Retiramos a custódia durante o governo a essa anastasia. A nona distrital de Venda Nova, que era outro barril de pobra, tiramos também os presos. Agora, deputado João Leite, nós não podemos permitir que esse tipo de escala venha renascer e a Polícia Militar voltar a fazer custódia de presos. E o pior, deputado João Leite, desvio, claro, de função. Porque você não faz escolta de presos de uma instituição dentro da outra. Ou custódia. Não é escolta. Por fim, deputado João Leite, o último requerimento seja encaminhado à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP e à Prefeitura Municipal de Teoflotone, pedindo por evidência para que sejam realizadas de imediato as obras necessárias à melhoria da estrada, que dá acesso ao presídio e a penitenciária de Teoflotone, tendo em vista os riscos a que expostos os servidores da segurança pública, que por esta trafegam diariamente, inclusive, para o transporte de presos. A precariedade da via, além de danificar as viaturas e gerar graves consequências para o deslocamento dos detentos, seja para atendimento médico ou atendimento aos fóruns da comarca, exige que os funcionários diminuam a velocidade, o que pode oportunizar uma ocorrência de emboscada mediante os inúmeros buracos que lá se encontra, deputado João Leite, nesse trecho da rodovia que liga a penitenciária de Teoflotone. A viatura dessa para, a velocidade tem que ser praticamente zero, pode sofrer aqui uma emboscada. Os caras podem sair aqui do mato com os fuzis na mão e abordar e resgatar presos. O preso simula uma doença, fala que vai no médico, olha aí, deputado João Leite, então nós estamos anexando. O pedido, inclusive, partiu, é bom deixar aqui consignado, está no nosso requerimento, de um ofício do presidente da APMN, do sargento Luciano Santana Bremer, que encaminhou o nosso gabinete, solicitando o acionamento do governo. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, deputado Bruno Engler, eu queria aqui, feito a aprovação das matérias, fazer aqui um desabafo, deputado João Leite. E, obviamente, deixar aqui um recado ao senador Carlos Viana, que ontem apresentou, conforme a matéria publicada no portal Antagonista, apresentou uma emenda para a inclusão dos policiais e bombeiros militares na reforma da Previdência. Eu acompanhei a campanha dos candidatos a senadores da República, na campanha passada, e, por várias vezes, nós tínhamos áudios do então candidato defendendo o mesmo tratamento. É algo inadmissível, deputado João Leite, que os militares estaduais, policiais e bombeiros militares, estejam na mesma vala. O sacrifício é muito diferente. Então, eu queria aqui repudiar e contestar a iniciativa do senador Carlos Viana ao apresentar para que os militares estaduais, policiais e bombeiros militares do Brasil sejam incluídos na PEC 06 da reforma da Previdência. O trabalho é completamente diferente, deputado João Leite. Basta olhar o que acontece com os nossos policiais militares, como o Cabo Marcos, lá em Santa Margarida, como os dois cabos que morreram lá em Pompéu, que foram assassinados friamente, como vem acontecendo com o trabalho dos nossos bombeiros militares, mais de cinco meses de forma ininterrupta, não tem outra atividade que entrega tanto, não tem outra atividade que doa tanto. Então, eu queria aqui, deputado João Leite, deixar consignado. Eu quero também, inclusive, apresentar um requerimento, apresentar um requerimento a que seja enviado a todos os 81 senadores, todos os 81 senadores, que não permita a inclusão dos policiais e bombeiros militares na PEC 06. Até porque, deputado João Leite, existe o PL 1645, que trata do regime especial das Forças Armadas e que trata da Previdência, da qual este, sim, seria o foro adequado, o instituto adequado, a matéria adequada para ser tratada. E, obviamente, eles não serem incluídos lá, aqui haverá debate e haverá iniciativa, porque nós temos o estatuto próprio e aqui nós estaríamos tratando a matéria com mais, com muito mais, eu diria, com muito mais propriedade, porque aqui nós conhecemos melhor a realidade. Então, o requerimento que eu peço a nossa consultora para fazer, e, em seguida, já devolvo a presidência, passo a presidência ao deputado João Leite, com o seguinte teor, e não sei se os deputados me acompanham no requerimento, se me acompanham, eu gostaria que pudesse assinar conjunto, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada, em caráter de urgência, ofício aos 81 senadores da República, fazendo um apelo para que não incluam os militares estaduais na PEC 06 da Previdência, considerando que existe a tramitação do PL 1645, que trata do regime especial de previdência dos militares da União, que, portanto, este é o instituto adequado para se discutir a matéria. Além disso, considerem na justificativa, os militares estaduais, policiais e bombeiros militares, não têm sequer, não têm sequer, deputado João Leite, se não forem cumprir uma missão, sofrem o instituto da prisão por desobediência e isso é uma ordem legal. Então, são obrigados a trabalhar em situações extremas, muito adversas, das demais atividades profissionais. Eu sempre disse isso, deputado João Leite, que sou a favor de uma reforma da Previdência, mas ela não pode ser tratada como uma régua. Você tem atividades especiais que têm que ser tratadas de forma especial. Eu dou exemplo não só dos policiais e bombeiros militares, mas dou o exemplo, por exemplo, dos garis. Um cidadão que corre 25 anos atrás de um carro de lixo, recolhendo a escória, o lixo da sociedade, esse moço vai ter que cumprir 35 anos? Nunca, nunca. O cidadão que trabalha lá na boca do forno da Manesma, um exemplo aqui, deputado João Leite, que faz a alimentação de ferroguza, esse moço depara com uma situação extremamente insalubre, será que ele vai ter que trabalhar os mesmos 35 anos do servidor efetivo da Assembleia que trabalha aqui numa sala com ar-condicionado, de um servidor do Poder Judiciário que trabalha numa sala com ar-condicionado, de um servidor lá no Ministério Público, um técnico, com um técnico da Secretaria da Fazenda, da CEPLAG, nunca pode ser comparado. São situações diferentes. O cidadão que fica seis meses numa plataforma de petróleo, seis meses longe da esposa dos filhos, ele pode ser tratado igual? Então, a reforma da Previdência, ela deve existir, mas ela não pode ser tratada como uma régua, como uma reta. Há atividades e atividades. Neste caso, eu peço à nossa consultoria, que feito essa justificativa, que não permitam, que os 81 senadores não permitam que os militares sejam incluídos, considerando que existe um projeto de lei, projeto de lei do governo federal de iniciativa da Presidência da República, o PL 1645, que trata do regime especial da Previdência dos militares da União, das Forças Armadas, e que, neste Instituto, é que poderia ser discutido e dado tratamento igualitário aos militares das Forças Armadas. Este é o nosso requerimento. Passo à Presidente do Trabalho, ao deputado João Leite, para que a vossa excelência, caso queira e ache conveniente, submeta a votação. Está em votação o requerimento. Só para encaminhar rapidamente, lembrar da nossa visita ontem ao condomínio, onde abrigam policiais e familiares de policiais ameaçados pelo crime organizado. E nós vimos o relato do suicídio de dois policiais que se encontravam neste local. O síndico apontou os dois apartamentos de dois policiais que se suicidaram, dentro dessa pressão que eles estavam vivendo por parte do crime organizado. Depois, eu creio que é importante sabermos isso, a pressão da vida de um policial é muito diferente. Ontem, nós tivemos um sequestro no Rio de Janeiro e policiais foram chamados e tinham que tomar uma decisão. Não foi o senador que foi chamar, não, deputado João Leite. É uma pressão muito grande. Os atiradores de elite, de escola, que tiveram que efetuar o tiro, nós não imaginamos que fazem isso com satisfação, não. Gostariam que aquela parte da polícia que trabalhou no entendimento com o criminoso tivesse tido sucesso e não fosse necessário dar os tiros para salvar as vítimas daquele criminoso. Portanto, é uma matéria totalmente diferente dessa que está sendo tratada nesse momento. Continuo em votação. Os deputados que estão de acordo, permaneço como se encontra, está aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública. Antes, só citar o caso do filho do José Rodrigues Machado aqui, policial, militar, cabo, e, com 30 e poucos anos, recentemente, teve um problema de trombose nas pernas. Trabalho em pé, exaustivo, dentro de uma viatura, madrugada inteira, 30 e poucos anos já com trombose. Foi disso que meu pai, policial, morreu. Foi também de trombose e a circulação das pernas, porque serviu nas ruas de Belo Horizonte muitos anos. Quem propõe assim não conhece a realidade. Como diz o deputado Sargento Rodrigues, muita poesia e pouco conhecimento. Devolvo, então, o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Suas considerações e a lembrança sempre nos ajudam muito a contextualizar. O deputado João Leite foi testemunha ontem da visita que fizemos em loco e fomos alertados lá que apenas em um bloco dois suicídios recentemente, um há três meses atrás. Isso o senador Carlos Vianna não consta, porque eu conheço o perfil da atividade dele. E olha que a atividade jornalista é estressante, mas não se compara. Porque o jornalista precisa de quê hoje? Um celular, uma mesa de computador para escrever, uma caneta e uma máquina fotográfica. E o resto é sua capacidade intelectual de saber traduzir fatos em matéria jornalística. A minha primeira formação também é em comunicação, então a gente conhece alguma coisinha sobre esse assunto, deputado João Leite. Agora, está longe do embate. Eu tenho um testemunho próprio. Eu tive um patrulheiro, o deputado João Leite sabe quem que é, que no dia 13 de março de 1993, tomou um tiro aqui na favela Ventosa, aliás, 14 de março de 93. Era meu patrulheiro, quando, então, comandante de viatura Rotam, e ficou paraplégico. E nós tentávamos prender o estuprador de uma criança de 13 anos na favela Ventosa, onde era um campinho de futebol, o deputado João Leite sabe, inclusive, onde é que é, abaixo da rua principal lá da favela Ventosa, da rua principal ali, que eu estou tentando lembrar aqui o nome. Mas, um trabalho que não tem retorno, uma situação que não tem retorno. Desde o dia 14 de março de 93, ele está na cadeira de rodas. E eu pergunto, e era absolutamente novo, muito novo. Não tinha 30 anos de idade ainda, quando ficou paraplégico. Então, são situações absolutamente excepcionalíssimas, que diferem das atividades. Nós tivemos o caso do... Agente penitenciário em Sete Lagoas. O André Schwenk, o agente penitenciário, fruto de muita insistência dessa comissão, deputado João Leite, meu e de vossa excelência, inclusive no governo anterior, no governo passado, que ficou tetraplégico, porque o juiz, em plena audiência no fórum, na cidade de Sete Lagoas, na frente da Defensoria Pública, do Ministério Público, falou, tira as algemas. Tiraram as algemas. Inclusive, isso é um assunto que a gente precisa tratar lá na tribuna, porque, infelizmente, fizeram a covardia, não com o juiz, com o promotor, mas fizeram covardia com toda a polícia brasileira, com o sistema prisional, onde fala que não pode botar algema. Olha, quem sabe avaliar a periculosidade, ou a possibilidade da periculosidade, e das circunstâncias, é o agente público que está conduzindo o cidadão preso. Eu aprendi uma coisa no meu curso de cabo, em 88, deputado João Leite, que o capitão dava cada berro dentro da sala de aula, quando ele proferia, ele ia falar assim, o senhor preso é algemado e no xadrez, porque você não é pago para soltar ninguém, quem solta é juiz. O policial prende, o policial não pode soltar, ele não tem caneta para soltar, e eu aprendi isso muito bem. Mas por que ele falava isso, o capitão? Ele falava em tom de voz muito alto, mas era só para que, como instrutor da matéria, para que houvesse uma fixação, como técnica de um professor, tentando ali fazer que o aluno aprendesse o mais possível. Estou tentando lembrar o capitão aqui, capitão muito, muito experiente, e ele falava assim, e mais tarde eu fui perceber, quando um policial prende alguém, a responsabilidade da custódia é de quem? É dele. Então eu, sargento Rodrigues, dei voz de prisão, quando eu falo, você está preso, e eu falo, ó, o gema e põe no xadrez da viatura, que a responsabilidade agora é minha. Se eu demorar lá na companhia, eu respondo para o cárcere privado, como os promotores estão fazendo. Se ele sofrer um arranhão, a custódia é minha, mas, em compensação, eu preciso manter a minha integridade física e a vida minha dos patrulheiros e a dele. Como eu tive um caso que eu prendi um cidadão, que ele pegou, mesmo algemado na viatura, deputado João Leite, ele bateu a testa dele no interior da viatura mais de 100 vezes com uma testa desse tamanho. Outro dia, pagou fiança, saiu, foi lá no quartel e deu queixa minha e falou que nós tínhamos espancado. A sorte, deputado João Leite, que pela minha experiência, ali no início da Avenida Antônio Carlos, ali da Abrão Caranca, Antônio Carlos, ele falou que iria levar a gente onde tinha um traficante que tinha uma enorme quantidade de drogas, mas ele queria avisar a mãe dele que trabalhava em um determinado restaurante, onde ali é o Cromos hoje, bem ali próximo da Abrão Caranca. Ele queria avisar a mãe dele que ele estava preso. E aí, quando eu deparamos a situação, volta e vê o xadrez e continua batendo a cabeça. Passando duas pessoas na rua, eu chamei e falei, olha, você sabe o que está acontecendo aqui? O xadrez da viatura? Está escutando esse barulho? Então, eu vou mostrar para vocês o que é. Abre o xadrez, abriu e as testemunhas viram, ele bater na testa, com as mãos algemadas para trás e bater na testa num daqueles ferros que fica no interior do xadrez. Feito, eu queria que o senhor visse isso. Viu, viu. O senhor viu o que ele está fazendo? Estou vendo. Arrolamam as testemunhas de apresentação e foi bater, juleiro. No outro dia, ele já tinha feito a queixa e o comandante da companhia já estava me chamando com a portaria de sindicato aberta para apurar a denúncia. E se eu não tivesse essas testemunhas? Onde eu estava? Às vezes estava na rua expulso por causa de uma denúncia infundada. As testemunhas é que nos salvaram. Falou, olha, o sargento chamou a gente, abriu o xadrez e mostrou ele bater na testa dele contra o ferro. Agora, eu acabei delongando e saindo aqui por causa do projeto que vem restringindo a condução de presos com algema, deputado João Leite. Mas seria interessante... Para demonstrar que são situações... Troca de tiro. Eu participei de dezenas de troca de tiro, deputado João Leite. Não é aquilo que vocês veem em filme. Não é o espetáculo hollywoodiano. Troca de tiro são frações de segundo. É muito rápido. Então, você troma num beco ou numa esquina ou em algum lugar. De repente, o cara dispara de lá, você dispara de cá. Acertou, acabou. Não tem aquele negócio de beira, de caixa d'água, disso, daquilo, de faroeste. Um tiro lá, outro aqui, um tiro lá, outro... Não. São frações de segundo que um policial perde a vida. Ou vai para a cadeia. Porque um tiro mal dado, um tiro mal dado, leva ele ao tribunal do júri e ele responde por um crime de homicídio. E aí não tem perdão. Perda da função pública, se é policial civil ou militar, perda da função e vai para a cadeia. Então, é uma função completamente diferente para que o senador Carlos Viana venha me apresentar essa emenda achando e querendo julgar todo mundo na vaga comum. É muito diferente. Eu, deputado João Leite, eu tenho muito orgulho de ter passado 15 anos na Polícia Militar, mas eu posso afirmar com muita tranquilidade. Coloquei muito preso atrás das grades. Me lembro que prendia um traficante chamado um dos irmãos metralho no bairro Água Branca. 10 anos depois, nós fomos fazer uma busca e apreensão dentro da penitenciária Nelson Gria. Ele bateu o olho em mim e falou assim, ô Cabo, eu te conheço. Ele estava cumprindo pena da prisão que eu tinha prendido ele há 10 anos atrás por crime de roubo à mão armada. Ou seja, não esquece. Bandido não esquece de você, porque você conseguiu cercear a vida dele, cercear a liberdade dele. Então, são situações que o senador casiano não conhece. Porque a gente vê muito bravateiro aí fazendo bravata com a caneta e com o microfone, como radialista, como repórter, sem conhecer a verdade nua e crua das ruas. Das ruas. Quantas e quantas ocorrências, deputado João Leite, hoje, Vossa Excelência me ajudou a provar aqui a lei das cargos horários de 40 horas semanais. Eu já fiquei 40 horas em uma única ocorrência, deputado João Leite. Já fiquei 40 horas em uma única ocorrência, prendemos toda uma quadrilha, três veículos apreendidos, uma professora tomou uma coroela na cabeça no bairro Flamengo ali, levaram Santana, Santana é quanto? 89, zerinho, tomar de assalto. Eu tenho ocorrência guardada comigo. 40 horas em uma única ocorrência. Tivemos um desfecho brilhante. Paramos para almoçar, deputado João Leite? Paramos para jantar? Não. mal, mal você engolia alguma coisa com a viatura em movimento. Então, será que o senador Carlos Vianas sabe disso? Não sabe, porque foi jornalista aqui da Itatiaia há muito tempo e a vida dele é um microfone, uma caneta, computador e a sua inteligência, é igual ao advogado, a sua capacidade intelectual de se articular como jornalista. Está muito longe da realidade. E o senador Carlos Vianas vai ouvir desse deputado da tribuna, deputado João Leite, porque é o lugar que nós fazemos o maior desabafo, é da tribuna. Mas eu faço questão de mandar um áudio para que esse áudio chegue a ele. Muitas e muitas vezes o senador Carlos Vianas estava dormindo e nós estávamos na rua combatendo o crime, pegando bandido na unha com revolve 38, revolve velho, ruim, enquanto os bandidos fortemente armados. No meu tempo, deputado João Leite, sequer eu cheguei a usar colete de prova de bala que a polícia não tinha. Não tinha. Eu fui comandante de viatura Rotam seis anos e nunca usei um colete à prova de bala. Nunca usei. Foi por isso que o meu patrulheiro ficou paraplégico, porque o tiro pegou no umbigo e acertou a coluna dele. Se ele tivesse colete, ele não tinha ficado paraplégico, tinha salvado a vida e não tinha ficado com a sequela permanente. Mas o Carlos Viana não sabe disso. O Carlos Viana não sabe das matérias, da repercussão das matérias que ele fez, mas desses episódios ele não vai saber nunca, porque ele não viveu o sangue, o suor e as lágrimas de muitos companheiros da Polícia Militar e da Polícia Civil que estão na rua combatendo o crime. Desculpa aí, deputado João Leite. Indago ao deputado Bruno Engels se deseja fazer uso da palavra. Não quero só corroborar, acho que depois da fala de V. Exª nem tem muito o que acrescentar, mas o governo federal fez uma distinção clara para os militares com a PL que você nem citou e se for para ser resolvida a questão da previdência no âmbito federal, obviamente o alinhamento dos militares estaduais é com os militares federais e não na regra geral. Infelizmente, a gente sofre, principalmente a classe da segurança pública, mas acho que a sociedade como um todo sofre com especialistas de ar-condicionado que gostam de criticar a atividade de segurança pública sem ter a menor ideia de como ela funciona e sem ter o mínimo de curiosidade de pesquisar. Porque eu mesmo não sou da área de segurança pública, nunca trabalhei na polícia, mas eu me preocupo em procurar os policiais e indagar como funciona e tentar entender as nuances de uma operação para saber por que as coisas são feitas, enquanto os especialistas lá estão lendo o livro de um filósofo que eles gostam muito, cheio de nome chique, inventam que o policial está todo errado, que não pode usar o gema, que o policial é truculento, que não pode dar tiro só depois que levar. É uma vergonha. Então, concordo plenamente com a Vossa Excelência, não tem muito o que acrescentar. Bem lembrado aqui, deputado João Leite, não sei se a Vossa Excelência concorda para a gente fazer uma visita. Deputado João Leite, por orientação de Vossa Excelência e considerando que o requerimento será de autoria de todos nós, o requerimento que sugere para o deputado João Leite e acatado por mim e o deputado Bruno Engler seja realizada a visita ao agente penitenciário hoje aposentado, o Andrew Schwenk, em sua residência, para que a gente conheça a situação de saúde e novamente possa ouvir dele como foi a história dele retirando a algema do preso dentro do Fórum Lafayette. Para que fique gravado, deputado, em áudio e vídeo e que nós mandaremos a todos os, ao presidente da República, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro e também, principalmente, aos deputados federais, federais, aos 513 deputados federais e aos 81 senadores, para que eles conheçam a realidade do que é o uso da algema e por quais motivos ele ficou tretaplégico. Então, com base nesse requerimento, que seja realizada a visita à residência do agente penitenciário aposentado, o Andrew Schwenk, vítima de um tiro de um bandido que tomou sua arma durante o julgamento no Fórum na cidade de Sete Lagoas, após o pedido, eu quero que consistisse no requerimento, após a determinação, que juiz não pede, após a determinação do juiz que presidia o julgamento, determinar que o agente penitenciário retirasse a algema para que ele possa dar um testemunho vivo e para que sirva de, inclusive, imediatamente, para que sirva de orientação ao presidente da República, ao ministro da Justiça e também sirva de base para que os deputados federais e senadores da República, aqueles que estão distantes da realidade, não os nossos que serram fileiras, como o deputado Léo Mota, o Júnior Amaral, o subtenente Gonzaga e tantos outros companheiros da polícia que estão lá hoje em Brasília, mas porque eles têm uma noção do tamanho do tamanho da burrice que foi feita no projeto de lei aprovado. Em votação, o deputado, para encaminhar. Está conosco aqui o doutor Samuel Marcelino, que foi subsecretário de administração prisional e me parece que era chefe de gabinete à época e responde hoje a processo. Ele e doutor Murilo, diretor da unidade, porque eles colocaram um agente, deputado sargento Rodrigues, para acompanhar o Schwenk, tetraplégico, acho que era o mínimo que o Estado deveria fazer. O Ministério Público ingressou com a ação contra o doutor Samuel e contra o diretor da unidade, porque colocaram alguém para ajudar o agente penitenciário Schwenk, tetraplégico, e estão respondendo o processo. Nós vivemos no Brasil uma poesia, não é? Como é que um tetraplégico, agente penitenciário, depois de sofrer um trauma desse, sobreviveria sozinho? Não teria alguém para ajudá-lo? pois o secretário colocou alguém para ajudar e responde processo hoje, o Ministério Público processa os servidores. É algo assim, não é? Para a gente ficar desanimado, não é? Mas temos que resistir a essas coisas. Acaba de chegar o vice-presidente dessa comissão. Olha só, deputado delegado Eli Grilo. Agradeço, deputado João Leite em votação o requerimento. Os senhores deputados com a própria permanecem com 50. Aprovado. A presidência indaga o deputado Bruno Engels se deseja fazer alguma consideração. Não. Deputado de Alegria, Vossa Excelência deseja fazer alguma consideração? Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã dia 22 do 8 às 14h30 com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1013 no primeiro turno que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública projeto de lei encaminhado pelo governador. Eu quero apenas sintonizar as Vossas Excelências. O comandante da Polícia Militar me ligou falando da importância dessa matéria. Dividi essa preocupação com o deputado João Leite, com o líder de governo e com o presidente da Assembleia. Hoje, conseguimos acertar com o deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto será chamado amanhã 14h15 na CCJ, 14h30 na Comissão de Segurança Pública, 14h45 na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Qual o motivo da pressa? Hoje tem 120 milhões parado na Senasp aguardando que Minas Gerais tenha um fundo estadual de segurança pública. Motivo pelo qual nós precisamos aprovar urgente a matéria com o compromisso do presidente Agostinho Patruzzi de pautar o PL 1013-2019 na quarta-feira às 10h da manhã para a votação em primeiro turno. Então, é importante o coro amanhã. Se o deputado Alegre não estiver, peço ao... Eu vou sair da CCJ e vir direto para cá. Direto para cá. Eu vou lá apoiar a CCJ, vou abrir a segurança e vou apoiar porque eu sou suplente da fiscalização. Nós chamamos a data de segurança a 14h30. Porque o Dalvo chamou a 14h15. Então, primeiro tem que passar na CCJ, depois na segurança e depois na... Mas, se a vossa excelência não estiver aí, o deputado... Eu só preciso assegurar o coro. Se o deputado Bruno Enger cobrir o coro aqui, está tudo tranquilo. Ok? Então, feitas essas recomendações, deputado João Leite, peça ao doutor Samuel para botá-la na sua agenda, porque essa questão aí é urgente. Nós temos nesse horário amanhã comissão de ferrovias, mas eu suspendo por um momento para a gente dar o coro, viu? É só a gente acertar amanhã. Ok. Feito as considerações e alertando da reunião extraordinária amanhã às 14h30, dia 22, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1003-2019 e de receber, discutir, votar, proposição da comissão. Determine a lavatura da ata e cerrar os nossos trabalhos. Agradeço mais uma vez o apoio e o empenho do deputado Bruno Engler em poder ter aqui o nosso coro e votar as matérias importantes da pauta. Obrigado.